Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas antes desse vídeo iniciar Eu gostaria de convidar a todos, se você não for inscrito, se inscreve aí no canal Deixa seu like no vídeo que é bem importante e ajuda muito, cara, ajuda muito mesmo Hoje é um vídeo diferenciado, como assim diferenciado, Cristiano? Pra quem não sabe, já faz um ano que eu ando de moto e durante esse um ano Eu gravei diversas coisas e não postei para vocês Então eu vou unir todas essas situações e vou colocar em um vídeo só Para vocês estarem assistindo, isso mesmo, cara Teve batida com moto, teve quase tombo Teve muita coisa assim que foi engraçada por um lado E teve outras situações que foram bem preocupantes Que eu fiquei, nossa, pensei que ia ser meu fim Eu não sei quanto tempo vai dar de vídeo Eu não sei se esse vídeo vai ser curto, se esse vídeo vai ser longo Mas eu vou colocar o máximo de situações possíveis que eu já enfrentei de moto E eu espero que vocês gostem Eu sei que vocês curtem esse tipo de vídeo Então eu vou fazer diversas partes aí Eu já estava atrapalhando tudo Vou fazer diversas partes aí E eu espero que gostem muito mesmo, cara Porque vai ter muitas situações aí que vocês vão até achar engraçado Assim como eu achei, como eu dei risada na frente da câmera Mas antes de eu mostrar isso Eu gostaria de mostrar o adesivo do canal Para quem não tem adesivo aí, ó, do canal Cristiano Luiz Para quem não adquiriu o adesivo Me chama aí no Instagram, cara Que eu vou estar dando o adesivo Não estou cobrando nada Eu vou estar enviando para todos Então me chama no Instagram Arroba Cristiano Luiz YT Que eu vou estar enviando o adesivo Se você for de outra localização Atrasou um pouco por causa da pandemia aí O coro não estava funcionando Mas agora vai dar tudo certo E com certeza eu vou estar enviando os adesivos para vocês Então vamos lá para mais um vídeo Vamos parar de enrolação E bora lá dar risada e ficar preocupado junto comigo E bora lá dar risada e ficar preocupado junto com o adesivo E aí E aí E aí E aí eu precisava mesmo agradecer vocês cara precisava mesmo é uma coisa que eu tô vivendo um sonho né eu tô vivendo um sonho 6.300 inscritos 500 mil acessos, olha lá entrou na contramão tizão meu Deus, isso ai vai ganhar multa tchau 500 mil acessos, olha lá entrou na contramão tizão meu Deus, isso ai vai ganhar multa tchau quando eu chegar lá na ponta vocês vão ver porque caralho velho, cachorro do caralho, nossa acelerei o coração agora velho, quase fui mordido ai na moto vaga especial aqui de 500 mil acessos acho que fiquei com a transpiração até pesada agora, olha o tamanho cachorro caralho, cachorro do capeta eu amo cachorro velho, mas aquele ali ia destroçar minha perna ai, eu vim do bermuda ainda para ajudar, meu Deus velho quando eu chegar lá na ponta vocês vão ver porque caralho velho, cachorro do caralho, nossa acelerou o coração agora velho está bem claro está muito bom ae oi 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 ae oi 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 Hum, hum, hum... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Vamos lá.